Música Olá amigos, eu sou o Marcio Guerra e bem-vindos a mais um vídeo aqui desta bagaceira de canal Ah, que bagaceira Ah, não era nem pra eu estar tão felizinho assim, porque meu vídeo de ontem O vídeo do Ed Sheeran foi bloqueado, vocês acreditam nisso? Você acredita, meu? Por isso que eu falo, assista antes que bloqueie Música Antes da gente entrar aqui em definitivo, eu fiz o desafio pra você que não é inscrito no canal Assista 3 vídeos seguidos desse canal e só se você gostar do conteúdo, você vai se inscrever e clicar no sininho E pra você que já é inscrito, deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente, divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa saborosa semente A nossa semente do Tinky 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 Silence Caramba Ó, vem aqui ó, nesses ossos Desculpa o inglês, eu não escrevi ó, vamos ouvir de novo, eu vou falando Ó, nós temos ossos aqui né, nós temos cavidades dentro do rosto E essas cavidades vão vibrando e trazem esse som aqui ó Ó, o i dela, vem aqui na frente Viu? Mexendo o queixo, isso aí Tá indo num bom caminho, parabéns Next! É muito ruim ouvir uma pessoa que tem uma voz potente Uma voz com agudos, uma voz com graves, uma voz com bons médios Uma voz bem projetada Que não é muito afinada É, é muito, ah, irritante Por isso é importante você conhecer o meu curso online de afinação E ele não é só para quem quer cantar Ele foi feito para você estudar, para você exercitar o seu ouvido musical A sua memória musical e o seu aparelho fonador da forma correta e afinada E não é só para quem quer cantar não Se você toca o instrumento musical, tá aprendendo o instrumento musical Tá aprendendo a cantar, tá fazendo aula, tá querendo gravar Tá querendo ensaiar Você tem um grupo para ensaiar Se você trabalha com música Se você trabalha na mesa de som Se você trabalha em produção musical Se você trabalha em qualquer área da música Aprenda a exercitar os três pilares da sua afinação O ouvido musical, a memória musical e o seu aparelho fonador Conhece o meu curso online de afinação O link está aqui embaixo na descrição Não haverá mais noite ali Não haverá nem o amor Verem os olhos de Jesus Voltou E tocarei Bacana Seu corpo enfim Não haverá Mais noite ali O que é isso aí? Busana Busane, tá busane Olha, cruzando o ar como uma interpretação Eu sinto o palco Vamos parar aqui Eu senti falta ali De fazer assim Vem desenhando uma nota reta Uma nota longa reta E chega no final Faz um pouquinho de vibrato Para desenhar Faz aquele capricho no final da nota Senti só falta disso Pode passar Arma, voz Apertura Depois ela fecha Faz a boca assim Depois ela fecha vertical Viu? De novo Ela não faz uma nota reta Uma nota longa reta E depois termina Faz um bom acabamento com o vibrato E geralmente quando a pessoa tem esse vibrato meio trêmulo Ela não tem uma boa coluna de ar Ela faz esse vibrato meio trêmulo Porque a voz está sem foco Então se ele está tremendo assim Você não consegue encaixar a nota reta Para depois fazer um vibrato Aquele vibrato bonito Elegante Um acabamento caprichado Você não consegue fazer Eu já fiz vídeo aqui falando De algumas canções ruins Dela gritando pra caramba Cantando mal Mas ela tem umas músicas Principalmente essas acústicas Que ela canta bem Ela faz bem o trabalho Bem diferente de umas músicas Que ela faz ao vivo No palco Músicas muito agitadas Que ela não dá conta As notas são muito agudas E parece que ela está sofrendo Pra cantar as notas Vai lá filha E agora eu vou provar Só isso? Por quê? Parou, parou Cadê o resto? Cadê o resto? Ah, legal, legal Next Parou, vou voltar e vou fazer de novo Prestem atenção no timbre de Soyang Ela é uma grande intérprete Com dinâmica ela se dá muito bem Ela tem um vibrato bonito Bem colocado Ela tem uma voz bem colocada Mas prestem atenção no timbre dessa voz aqui Olha a pegada Eu tenho nada, nada, nada Onde tem? Onde tem? Onde tem? Onde tem? Olha a pegada Questões Tem? Elizla? Tem? Tem? Eu não tenho nada, nada, nada Eu não tenho nada Se eu não te amo Eu não tenho nada Meu Deus Nossa, me descabelou Só Young pra fazer umas coisas dessas Ah, só Young Next Essa parte aí De novo Subiu, cobertura Parou Então, esse finzinho Eu acho que tinha que ter um pouquinho de cobertura Tinha que ter um pouquinho de deturpação da vogal Pra ela não ficar muito aberta Mas fora isso, deu certo? Sim Olha o vibrato, deitado Eu acho que eu já te conheço Tá Um dos problemas se cantar deitado Além da gravidade, né? A forma que você fica Não é muito confortável pra voz De repente pra ela é Um outro problema disso É que geralmente as pessoas quando deitam no chão Elas não deitam assim, né? Elas não colocam aqui, né? Quando fazem esse tipo de vídeo Elas não deitam aqui Elas acabam fazendo isso Pode reparar Então é o mesmo que cantar com o pescoço pra cima Só que quando você tá deitado Você não percebe aqui, ó Ó o pescoço, pescoço Aqui, ó Aqui, ó O pescoção Tá vendo? Queixinho Pode ter dado ali aquele E, ó Por causa disso Que o pescoço tá assim Pode ter sido Muito bom a tua, hein? Eu acho que já vi você por aqui E acho que foi cantando deitada também Esse aí tem a chave aqui na porta de casa Quando eu acho que ele já foi em tudo que podia ir Ele vai mais agudo ainda Muito bom! Muito bom! O que você vai fazer? Tá aí Podia fazer um dia só agudos e falsetas Ah, isso aqui é sensacional Veio lá de baixo, ó Agora... Muito bom! Vítas! Continua me marcando lá no TikTok Pra eu ver esses talentos maravilhosos Mas me segue no Instagram ArrobaMárcioGuerraCampo Eu tenho postado com mais frequência no Instagram Então me segue lá Deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa saborosa semente duro Tinkin Toinkin Toiners Eu sou o Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui!